Agora, o que você define em relação a essa questão de negociar dívida? Uma pergunta que eu tenho, a pessoa tem dívida lá, o que é mais fácil? Ela quitar a dívida? Porque tem pessoas que falavam, vou quitar, ou ela pode investir? Qual é o caminho que você acha melhor? Então, eu sempre dou esse exemplo porque eu passei por isso, né? Eu senti na pele isso e eu sempre falo lá no canal, pras pessoas, que eu comecei a fazer tudo junto. Eu tinha ali muitas dívidas, só que eram dívidas impagáveis. Não adianta, eu ganhava um salário. Então, não adiantava eu ir pagar uma conta de 15 mil, 20 mil, 30 mil, 150 mil, como eu cheguei a ter. Então, o que é que eu pensei? Eu vou começar aqui a investir o pouquinho que eu tenho, 100 reais, 150, 80 reais, já teve meses que eu coloquei ali 50, 80 reais. E aí, fui investindo, já aprendendo, que é o custo do aprendizado, né? Que nada compra. Fui investindo aos poucos, ganhando mais dinheiro, guardando pras dívidas, porque quando você tem uma dívida impagável, não vale a pena, você não consegue pagar. Então, você tem que esperar ali uma negociação. Enquanto isso, você não fica gastando dinheiro, não. Você vai guardando, investindo uma parte, aprendendo, montando uma reserva de emergência, até que vai chegar um momento que você tem propostas lá do banco que estão mais próximas da sua dívida real, né? Que às vezes a gente pega ali 3 mil emprestado ou no cartão de crédito, e aí quando vai ver, depois de dois anos, a dívida está 15 mil, 12 mil. Não adianta se desesperar, não resolve nada. Então, faz o dever de casa, guarda o dinheiro, investe uma parte. E acho que se você ganha um salário mínimo, você consegue ali dividir o seu dinheiro em quadradinhos, botar aí 50 reais para a reserva de emergência, 50 reais para ir aprendendo a investir em ações, fundos imobiliários, 100 reais, né? A maior parte já aguarda na caixinha das dívidas, para quando vier uma negociação, você ter dinheiro e quitar. Foi assim que eu saí das minhas dívidas. Agora, Etonida, vamos imaginar que a gente tem algumas pessoas aqui que estão com dívidas num cartão de crédito. A gente sabe que o juros de cartão de crédito é abusivo, é absurdo. Acho que passa de 200% ao ano. E realmente, o cartão de crédito, ele pode ser seu amigo como pode ser seu inimigo. Quando eu falo seu amigo, porque ele te dá pontos, você pode trocar esses pontos por passagens aéreas, você pode se programar, você pode consolidar todos os seus gastos em uma única fatura. Agora, aquela pessoa que não tem o controle, pode tornar o cartão de crédito seu inimigo enorme, assim, porque os juros são muito grandes, 200% ao ano. Agora, imagine que tem pessoas aqui que estão devendo para o cartão de crédito, para o banco, no caso. O que elas podem fazer hoje, como você já passou por isso? De imediato, ligar no gerente do banco, ou ligar na operadora de cartão, pedir um acordo. O que pode ser feito, como você fez no seu caso também? Primeiro é ver o custo da dívida. Se está uma dívida ali já, que é pagável ainda, que está começando a virar uma bola de neve, a pessoa pode também pegar uma dívida mais barata. A dívida do cartão de crédito hoje é uma das mais caras que a gente tem aqui. Então, se essa pessoa, ela pega uma dívida mais barata, como é pegar uma dívida mais barata? De repente, você tem um banco ali que está emprestando a 80% ao ano, que eles também cobram uma taxa bem salgada, né? 3%, 4%, mas é melhor do que pagar 200, você falou, só que tem cartões 400 reais, 400% de juros. Então, pega uma dívida mais barata, com juros mais barato, quita ali o cartão, já que é uma dívida que vai crescer muito mais rápido, quita ali e pronto. Segue a vida, para de usar o cartão de crédito para se endividar mais ainda, né? Tem gente que faz o melhor ali e paga, mas depois no outro mês está comprando de novo. E é isso. Primeiro pegar uma dívida, uma dívida mais barata, se a dívida for pagável ainda. Se a dívida for impagável, não tem o que fazer. É esperar, ter paciência aí, os bancos vão encher o saco cobrando, mas tenha paciência e espere uma proposta, uma negociação. Porque geralmente, quando você se enrola no cartão de crédito, sua dívida vai crescer muito rápido. Se você for assalariado um salário dois, depois de seis meses, você não vai conseguir pagar ali mais. Então, é isso. Se for antes disso, é dívida pagável, dá para negociar uma dívida mais barata. Olha que legal, Carol. Me veio uma ideia na cabeça, né? Se eu tivesse hoje com uma dívida no cartão, pegando o gancho do que a Itonida falou, de você pegar uma dívida mais barata. E geralmente, eu que vim, já trabalhei em banco também há muitos anos atrás, por exemplo, o crédito consignado, ele costuma ser mais barato, porque ele está atrelado ao salário. O banco geralmente vai colocar uma taxa mais baixa, porque é um dinheiro mais seguro para o banco receber. Então, o que a pessoa pode fazer? Uma ideia, como a Itonida falou. O cartão de crédito, sem dúvida, é o juro mais abusivo, mais caro que nós temos no Brasil. Mas nós temos outras linhas de crédito mais baratas, como a Itonida falou. Então, às vezes, o que a pessoa pode fazer? Ligar no cartão de crédito e falar, olha, eu não consigo pagar, eu estou desempregado, enfim, eu preciso de uma renegociação. o que você pode fazer por mim? Eu já vi casos, sabe, Itonida, de pessoas, até seguidores nossos, que conseguiram 50%, 60% da redução do valor com juros, como você falou, que fica impagável. E às vezes o cara devia mil. E às vezes com 500, a operadora falou, não, beleza, eu negocio com você. E aí, o que pode ser feito? Você vai nessa outra linha de crédito mais barata, pega esse empréstimo, vai pagar menos juros e ainda por cima, quita os 500 pela metade ali. Dá para fazer. É o que o Itonida falou, a gente tem que se mexer e tem que tentar sair dessa situação, porque senão vai ficar algo que daqui a pouco você começa a perder o teu carro, você começa a ter problema na sua família, então tem que correr atrás, né, Carol? E quando a gente fala de cartão, minha criatura, olha para mim, e acontece com vocês, não é que eu estou falando algo que não acontece, não é você ter 10 cartões na carteira, porque tem gente que tem o cartão azul, laranja, roxo, vermelho, não, porque não é, ah, vou passar nesse aqui, mas da manhã eu passo aqui e resolve tudo, porque não vai contar no cartão, vai contar, porque no final soma lá. Então, pessoal, você que usa cartão de crédito, legal, tem o controle, se você não tem esse controle psicológico e vai comprando tudo, não tenha cartão, faz que nem eu, sabe o que eu faço no shopping, eu vou lá, eu já não suporto shopping, comenta aqui embaixo se você gosta de shopping, eu não gosto, eu vou uma vez por ano. O que você faz? Já leva o dinheiro na mão, pronto, eu quero comprar tal coisa, quanto custa? Aproximadamente 200 reais, leva na mão o dinheiro, pronto, acabou, não tem mais, fechou a conversa, certo ou não isso? Exatamente. Nem uso o cartão, nem uso o cartão, se não sabe usar, eu falei uma vez lá no meu Instagram, que se você precisa usar o cartão, você não pode usar o cartão, né? Se você precisa, eu preciso, porque eu não tenho dinheiro para comprar agora, eu preciso usar o cartão, então você não pode usar cartão. Agora, se você usa para benefício, eu tenho dinheiro para pagar aqui à vista, esse negócio aqui no shopping, mas eu vou passar o cartão, porque eu vou ganhar milhas, pontos, alguma coisa. Esse negócio de shopping, meu, Não, e tem gente que está viciada, porque assim, o cara pega um cartão, aí ele começa a ter problema, porque não paga, acaba o limite dele no cartão do Bradesco. Aí ele vai no Nubank, aí ele consegue mais um pouquinho de crédito no Nubank, aí ele começa a usar o do Nubank, aí daqui a pouco ele pega o do Banco ABC, aí daqui a pouco ele pega o do Banco, sei lá, do fulano. Cara, quando você vê o cara, você abre a carteira, ele tem seis, sete cartões. Exato, e fica a carteira pesada. Porque vira um vício, meu. Então, só que isso fica uma coisa como a, usando a linguagem da Heitor Nilda, impagável. Agora,